Vamos agora abordar mitos e verdades sobre gota. Continue assistindo esse vídeo para tirar suas dúvidas. Verdade. A gota é incurável. Quando você para de tomar o remédio, seu nível de ácido hírico vai subir e você pode ter as manifestações novamente. Mas uma vez você tratando, você pode levar uma vida absolutamente normal. Ao redor de 20%, 23%, 25% das pessoas, especialmente os homens, podem ter hiperuricemia e somente 2% a 3% destes vão desenvolver gota. Então existe a hiperuricemia assintomática. Pessoas que vão ter o ácido hírico acima do valor normal e nunca vão ter nenhum sintoma. Na realidade, não. A gota é uma doença que acomete homens na minha idade, entre 40 a 60 anos. Essa é a população mais frequente. Pode, inclusive, acometer homens jovens também. A gota pode ser uma causa de doenças renais. Então, um paciente com níveis de ácido hírico muito elevados pode desenvolver doenças renais. E essa doença renal é totalmente prevenível se você controlar o nível de ácido hírico. A quimioterapia habitualmente não causa gota. Ela pode causar uma hiperuricemia. E para você desenvolver gota, habitualmente você tem que ter uma hiperuricemia por muitos anos, às vezes até décadas. E só aí que você vai desenvolver gota. A hiperuricemia da quimioterapia é uma hiperuricemia bastante elevada, mas multitransitória e de curta duração. Portanto, claramente, o paciente em quimioterapia vai desenvolver gota. Não. O tratamento da crise é um tipo de tratamento. E o tratamento da prevenção da crise é outro tipo de tratamento. E se você tem gota, você vai tratar por toda a vida para prevenir novas crises. Parece que sim. Então, o trauma parece estar relacionado a uma crise aguda de gota. Então, até por isso que é muito mais frequente nos membros inferiores, onde você tem uma chance de ter um trauma maior. Então, o trauma pode desencadear uma crise de gota. Não. O principal alimento associado à crise de gota ou gota ou hiperuricemia são as proteínas de origem animal. Mas podemos compensar a ingestão de proteínas sem aumentar o risco de gota? Sim, é possível, né? Então, você pode ingerir proteínas de origem vegetal e essa proteína de origem vegetal, ele não aumenta o risco de gota ou de crise. Então, especialmente os grãos, feijão, grão de bico, etc., tem uma quantidade muito grande de proteína. Isso não vai aumentar os níveis de ácido úrico e, portanto, de crise de gota. Não é verdade, é um mito. Na realidade, diuréticos, eles aumentam o ácido úrico e podem precipitar uma crise de gota. Então, quem tem gota deve preferencialmente trocar o seu medicamento antipertensivo por uma outra classe. Verdade. Quem tem gota tem maior chance de ter doença cardiovascular, especialmente eventos isquêmicos, infarto, angina, etc. Isso parece ser um pouquinho mais devido à maior chance de ter pressão alta e não uma ação direta do ácido úrico no risco de ter infarto. Então, o paciente com gota habitualmente tem pressão alta, o paciente com gota habitualmente tem sobrepeso, ele habitualmente tem o colesterol mais alto. Então, tudo isso aumenta o risco. Não parece ser especificamente o risco que o ácido úrico confere. Não é exatamente o ácido úrico que aumenta o risco cardiovascular, e sim o conjunto de todas as outras características do paciente com gota. O mito que existe é que alimentos ácidos ou muito ricos em vitamina C, como laranja, seria bom para um paciente com gota. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Então, por exemplo, o suco de laranja não é laranja. O suco de laranja, que é o suco de laranja, o suco de três laranjas, existe uma quantidade de frutose muito elevada. Essa frutose faz com que aumente o ácido úrico por outros mecanismos. Então, na realidade, aumenta o seu risco de gota e de ter crises de gota. Verdade. O álcool é um dos principais elementos na hiperuricemia, níveis de ácido úrico elevado, e gota. Então, quem tem gota, ele não pode ou deve limitar bastante a injeção de bebida alcoólica. Especialmente a cerveja, que parece que é a bebida alcoólica que mais aumenta o nível de ácido úrico. Mas, na realidade, toda e qualquer bebida alcoólica deve ser limitada de uma forma bastante importante para que você controle o nível de ácido úrico no sangue. É mito. O paciente com gota bem tratada, que desde o início procurou um reumatologista, vai viver uma vida absolutamente normal. No entanto, essas deformidades podem acontecer justamente nesses pacientes que nunca trataram sua gota e que tiveram, portanto, as complicações desse processo inflamatório crônico. Aqui nesse canal nós temos ainda um outro vídeo sobre gota. Então, se você tem alguma dúvida, por favor, assista o outro vídeo.